Vou voltar aqui ao que aconteceu domingo, e certamente será tema de debate por muito tempo ainda, do não-jogo entre Brasil e Argentina. Novidades em relação ao que a gente tinha quando fizemos o Seleção de ontem. À noite, o Jornal Nacional revelou, com exclusividade inclusive, em primeira mão, uma troca de mensagens da Associação de Futebol da Argentina pedindo autorização para o Ministério da Saúde. A gente informava aqui que na portaria que está vigente desde o dia 23 de junho desse ano, trabalhadores de entidades estrangeiras que venham ao Brasil, mas que teriam que passar por uma quarentena, podem pedir um caso de excepcionalidade, desde que identificados, é o caso dos jogadores argentinos, e o governo poderia autorizar, por exemplo, os quatro argentinos que passaram pela Inglaterra, onde moram, antes de vir para o Brasil. Isso foi feito 51 minutos antes de a bola rolar. Então, isso demonstra que a Argentina sabia que não podia ter, de acordo com as regras sanitárias vigentes no Brasil, os quatro jogadores que moram na Inglaterra e por lá passaram 14 dias antes de entrarem no território nacional. Isso é uma informação muito relevante, a gente não tinha essa informação ainda no Seleção EsporteV de ontem. E hoje a FIFA confirmou que já abriu um procedimento disciplinar para investigar os fatos e se pronunciar sobre o ocorrido, afinal era um evento FIFA, um jogo de eliminatórias. O que a FIFA vai julgar? A FIFA espera, inclusive, documentação da CBF e da AFA antes de tomar uma decisão. O que a FIFA vai avaliar exatamente? A FIFA vai decidir quem fica com os pontos? A FIFA vai decidir se teremos outro jogo? São perguntas que eu faço agora para o advogado Eduardo Carleso, referência aqui do Seleção quando a gente fala do direito esportivo internacional, que é a área dele. Carleso, bem-vindo ao Seleção, a gente tem te dado muito trabalho nos últimos dias. E aí, meu velho, o que você nos conta do que vem daqui para frente, Brasil e Argentina? O que a FIFA exatamente vai avaliar e decidir? Bem-vindo ao Seleção, Carleso. Obrigado, Isaac, boa tarde. Eu acho que essa pandemia tem gerado histórias incríveis no futebol mundial e brasileiro e acho que essa é mais uma delas. Eu já começo dizendo que eu não vejo nenhuma responsabilidade por parte da CBF pelos fatos ocorridos. Me parece mais ou menos já cristalino, até mesmo com base no que você acabou de antecipar, as informações que são públicas a respeito das comunicações que existiam entre a AFA e as entidades brasileiras, as autoridades brasileiras, e que havia sim já um entendimento claro no sentido de que eles não cumpriam com as regras sanitárias. Portanto, o que a Anvisa fez, do meu ponto de vista, é simplesmente cumprir as regras, cumprir a lei. Ela não pode, não importa se é jogo de futebol. Futebol não é uma bolha jurídica, nós não vivemos numa bolha social e jurídica que nada se aplica. Evidentemente, as regras do país se aplicam com primazia também sobre as normas do futebol e, sobretudo, regras sanitárias como essas. Portanto, eu vejo aí que a Argentina vai ter que prestar boas esclarecimentos para a FIFA para fim de se defender. Agora, Carles, uma pergunta. O jogo era em território brasileiro, Brasil mandante, e a gente sabe que a legislação esportiva, muitas vezes ela vive num mundo próprio, né? Eu te pergunto se a invasão de campo por parte de agentes estranhos ao jogo, embora cumprindo as regras sanitárias vigentes no Brasil, isso pode pesar contra a CBF numa decisão especificamente da esfera desportiva? Sinceramente, se isso acontecer, eu vou entender como um exagero de parte da FIFA. E aqui eu acho que é bom até tirar, nos isentarmos da nossa posição de cidadãos brasileiros e eu vou fazer uma análise que é extremamente técnica, né? A CBF não teve culpa. Se as autoridades brasileiras, sejam policiais ou sanitárias, por qualquer motivo, não importa o qual, resolvem intervir numa partida, certo ou errado, sobre essa intervenção, a verdade é que as partes do futebol não têm relação com isso. Portanto, eu vejo aí que a Argentina vai ter que buscar argumentos, eu já tenho visto até um pouco na imprensa argentina que já estão antecipando um pouco as teses de defesa no sentido de transferir a responsabilidade para as autoridades brasileiras, no sentido de que deveriam as autoridades brasileiras, quando 12 desembarque, 12 atletas, já terem atuado para impedir os entrarem no país, como se fosse público e notário, quem eram, quem não eram, ou que deveria haver já uma lista negra lá de jogadores argentinos que viriam da Premier League para atuar no Brasil. Não é por aí. Sabemos também que os argentinos podem ter cometido falsidade ideológica ao declararem que não haviam passado pela Inglaterra nos últimos 14 dias. Ora, falsidade ideológica é crime. Então, assim, no nascedor de tudo isso, já existe aí uma comunicação falsa às autoridades brasileiras e existe um descumprimento direto das regras sanitárias. Portanto, repetindo, ainda que, ressaltando, o futebol não é uma bolha jurídica, eu vejo como bastante grave o que aconteceu, ainda que o resultado de tudo isso seja meio que desastroso para o futebol mundial, digamos assim, mas a realidade é que no momento que nós vivemos, as regras sanitárias têm que vir em primeiro lugar. E te pergunto, os próximos passos, realmente não tenho a menor ideia, a gente vai ter um outro jogo ou será debatido na FIFA com quem ficam os pontos? O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Perfeito. Agora, a partir desse procedimento disciplinar, no qual tanto a CBF quanto a AFA terão que prestar esclarecimentos, a FIFA vai definir quem é o culpado, ela tem que achar um responsável. Se ela achar que esse responsável, por exemplo, seja a CBF ou seja a AFA, a primeira consequência disso é uma aplicação de uma multa financeira. A partir da definição da responsabilidade da aplicação da multa, vem aí a definição mais importante, que é o jogo deverá ser realizado novamente ou a parte que deu culpa aos fatos vai perder a partida por 3 a 0. Essa não é uma visão fácil. A verdade é isso, não é, mas é um nada simples do ponto de vista esportivo, porque nunca podemos esquecer que se trata de Brasil e Argentina, um jogo com muito peso dentro dos bastidores da FIFA, isso é um fato. Porém, eu vejo que a situação da Argentina está bastante complexa, já que desde o início me parece que é um descumprimento claro e não havia como, até mesmo já bem ressaltado por ti no começo, não havia como desconhecer as regras, as comunicações entre a AFA e as autoridades brasileiras já estavam acontecendo há alguns dias. Eu acho muito relevante essa informação que o Jornal da Tarde, o Jornal da Tarde, o Jornal Nacional trouxe mais tarde ontem em relação à seleção da troca de e-mails e com a AFA já sabendo que os quatro atletas estavam em situação irregular do Brasil, de acordo com as regras sanitárias vigentes no nosso país. Jornal da Tarde